Olá, segundo ano, how are you? Como é que vocês estão? Então, good morning, have to go or good night, a tia não sabe o que é onde vocês estão assistindo essa aula Então vamos lá, let's go, hoje nós vamos corrigir as utilidades da aula passada, ok? Então, lá no livro de vocês está a página 62, página 62, ok? Peguei o livro de vocês, abriu a página 62, então vamos lá Como é que se fala boneca em inglês? Doll Se você está acertado, vocês vão colocar um setinho do lado com o lápis, ok? Para vocês saberem que você está acertado E quebra-cabeça? Fazemos isso mesmo E bola? Bola Agora, a número 2 Quando nós recebemos o presente, o que nós falamos mesmo, pessoal? Em inglês? É thank you Se você acertar, eu coloco certinho aí do lado Porque o nosso editor corrige, ok? Thank you, repeat Thank you Que é obrigada Obrigada Thank you, ok? E a número 3 How old is Kaya? Aí nós vamos responder She is... Quantos anos na área do primeiro entende? Sete Seven Isso mesmo Seven Years Old, ok? E aí você pergunta How old are you? Quantos anos você tem? Aí você responde I am A teacher tem Twenty-three A teacher vai responder I am Twenty-three O que é Vinte E três Twenty E aí você vai responder I am Eight I am Seven Ok? Então vocês vão corrigir isso aí, gente Toda vez que nós vamos perguntar a idade da pessoa Nós vamos responder She is Seven Eagle Ou I I am I am Seven Quanto de pouco você tem? Sete Years Old Eu tenho sete anos, ok? Então, corrige a mania Dá uma pausa aí Corrige a mania Então, a gente vai pegar a mania Fazer a mão Tch Vai fazer a mão Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Cantou, né, gente? Então, vamos lá Página 63 E três Página 63 Agora Só pegar a página aí Nós vamos fazer as atividades de número 5 Número 5 E número 6 E número 7 Vamos fazer todas essas, ok? Número 5 Não vou Número 6 E Número 7 Five, six, seven Ok? Na número 5 Vocês vão pintar os balões da festa de aniversário Aí, para a festa de aniversário Escreve They are two yellow balloons Repeat Balloons Balloons Que é balão em inglês Vocês vão pintar dois balões Yellow E ela é depois, gente? Amarelo Isso mesmo Aqui embaixo, ó Vai ter os balões E vocês vão pintar dois balões amarelos Yellow Então, vamos lá Depois vão pintar They are four pink balloons Four, quatro, sete Então, nós vamos pintar primeiramente Dois Depois Quatro De pink Quatro balões de pink E depois They are six blue balloons Balloons Six Blue Balloons Blue É um colinante Azul Isso mesmo They are seven green balloons Seven Seven green Que é verde Isso mesmo Então, pintar uma peixinha de aniversário Aqui embaixo do desenho They are eight orange balloons Eight Que é oito Eight balloons orange Orange com laranja Isso mesmo E They are one black balloon Tem um balão preto Tá bom? Então, vocês vão na número cinco Vocês vão fazer isso aí E vocês vão pintar os valores Tem Two Yellow balloons Four Pink balloons Six Blue balloons Seven Green balloons Eight Orange balloons And One Black balloons Ok? Vocês vão pintar aí na peixinha de aniversário Aqui embaixo Na número seis Número seis Tá escrito assim Quantos anos você tem? Pergunte a cinco colegas E seja a idade deles Como vocês estão em casa Vocês vão perguntar pra avó Pro jogo Pro pai Pra mãe Manda um áudio pra tia Vocês também podem mandar um áudio pros seus coleguinhas Tá bom? Mas sabe? Pergunta How old are you? Aí vocês vão escrever o nome da pessoa Vamos supor que a pessoa é Maria Vou escrever o nome lá da Maria Aqui na primeira roupa Você escreve name E a idade Que tá escrito age Em cima Idade E Nades E vão fazer cinco pesos E vão perguntar pra cinco pessoas E vão perguntar em inglês Tá bom? How old are you? How old are you? How old are you? E vão escrever Ok? E lá na Sete Questão de sede Sete Tem escrito assim Agora escreva Frase sobre três de seus colegas E desenhe as belas do bolo de aniversário Tem três bolos de aniversário Tem? Não tá muito ruim Não Mas tá pra entender E eles não tem belinhas Vocês vão perguntar para os seus amigos E vão escrever How old are you? Aqui a letra A Letra B E letra Z E vão perguntar Vou escolher três amigos Ou três parentes seus Aí na casa de vocês E vão perguntar How old are you? E vão desenhar na linha Se ele tiver oito anos Eight years old Vocês vão desenhar oito velinhas Então vamos comigo One, two, three, four, five, six, seven, eight Aí Oito Velinhas E vão escrever Escrever Ok? A gente vai comentar na próxima Não quero que vocês escrevam aí Então é isso gente Até a próxima aula Um beijo Kiss, kiss And bye bye